Galera, ó, ó, antes do vídeo começar, é sério, de verdade, presta muita atenção nesse vídeo e é muito importante que você assista até o final, tá certo? É um vídeo de coração, então assista o vídeo aí, que é um negócio muito legal, tá certo? Alô! Ah, um recado, faça o bem sem esperar algo em troca, tá certo? Então tamo. Opa, mano, estamos aqui com mais um vídeo pessoal e dessa vez, galera, eu e o Crisão, ó o Crisão, Crisão do papai, Crisão. Nós estamos aqui, galera, pra dar um recado muito, muito importante pra vocês, por isso desde já eu peço, galera, presta atenção no vídeo, de coração, porque é um vídeo muito importante, não é brincadeira, tá certo? Tem um canal que eu acompanho, galera, há muito tempo, há muito tempo e eles estão chegando a quase um milhão de inscritos, galera. E esse canal, galera, ele é feito só pra ajudar os animais, é sério, é um canal muito bacana. E também, ele aceita doações de pessoas, é só 5 dólares, galera, 5 dólares, você ajuda, eu vou colocar um pedacinho do vídeo pra vocês verem, que a causa, né, como que eles ajudam os animais, é muito bacana, galera. Tipo, eles vão lá, retiram os animais da rua e cuidam, tal, depois eles colocam o animal pra doação, eles vão conhecer a família que adota esses animais. Então, galera, é um negócio muito bacana, eu vou estar colocando um pedaço do vídeo agora pra vocês verem como que é, né, como que eles ajudam esses cachorrinhos. E, galera, já lá de começo, eu peço que você faça duas coisas, galera, duas coisas de coração. É, deixa um gostei nesse vídeo aqui pra espalhar pra mais e mais pessoas e vai lá, se inscreva no canal deles e posta no último vídeo Vim Pelo Spock, tudo bem? Então, fique com um pedacinho do vídeo deles que vocês vão ver que é algo muito legal, galera. Então assista aí. Tchau. 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 Você é um garoto? Sim, você é um garoto. Oh, olha como você se ameaçou. Olha como você se ameaçou. Então galera, como vocês viram, eles ajudam da forma mais nobre os cachorrinhos, porque vocês sabem que os animais são totalmente dependentes de pessoas, dos donos. E tem pessoas, infelizmente, que acabam abandonando esses animais na rua. Eu nem vou falar que são pessoas, porque abandonar um cachorrinho... Você viu o Cris aqui? Só tem amor para dar, sabe? E as pessoas vão lá e abandonam esses animais. Então galera, vamos ajudar de coração, de verdade, tá certo? Então deixa um gostei nesse vídeo aqui e vai lá, se inscreva no canal deles. Vamos ajudar eles a bater 1 milhão de inscritos, tá certo galera? E comenta no último vídeo, eu vim pelo Spock. Esse vídeo aqui, de verdade, é de coração. É uma das metas que eu coloquei para mim esse ano, galera. Se você não viu o vídeo das metas, eu vou deixar aqui embaixo na descrição. E uma das metas é ajudar os animais e a outra é ajudar as pessoas. As pessoas nós já estamos com o processo, já estamos ajudando. Se você não sabe, a renda do primeiro teatro que a família Craft fez, a gente levou para a doação, tá certo? Então é para uma instituição de caridade. E agora eu estou aqui sozinho. Sozinho não, eu tenho vocês, graças a Deus, para ajudar os animais, tá certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um vídeo de coração, de verdade. Um forte abraço do Manu Paul. Valeu! Tchau, tchau!